Você não tá sabendo? As lives estão rolando lá no canal secundário, o link tá aí na descrição e no comentário fixado, dá uma olhada aí. Tá muito engraçado eu correndo pela casa com a coluna torta. Tô parecendo até um véinho de bengala correndo, tá ligado? Eu vou assim. Tô todo torto. Vou tirar o seu lado do carregador um pouquinho. A voz do Clint não parece nada com ele, mano, do nada. A voz do Clint está no caminho. A justiça tem mãos longas. Vamos lá. Eles começaram red ou blue? Eu acho que começaram no blue. Isso é um sinal, rapaz. Eles começaram no blue. Começar de confrontão mesmo, mano. A justiça prevalece. A gente vai ver todo mundo, né? É, eu tô vendo. Tô só e bora. A Rizinha sumiu, tá? A Rizita apareceu. É, dois tanques, mano. O Melinda vai morrer. Ah, ela dasha também. Olha como dasha. Olha como dasha a Kari. Tô indo aqui, amigona. Tô indo aí, tô indo aí. Toma. Mentira, mano. Olha o dano que a Kari tá... Opa, eu tô aqui. Peraí, peraí, peraí. Sai, sai, relaxa. Olha o dano que a Kari tá dando. Vou base logo, vai, mano. Kari tá de inspirar, mano. Aí ela tá dando dano. Não, não, na 1. Ela atacou a 1 dela, tá ligado? Eu tomei um dano cabuloso na 1. Oxe, e aí, Alaska? Só visão pra você, brabo. Mano, bizarro. Não era que era pra select game. Tá espancando no early game mesmo. Não tá nem aí pra nada. Ah, vai me puxar, mano. Paramos, é chato demais, mano. O teu tá guardado, Karizita. Pra cá, pra cá. Vem, Dourado, pra cá. Aproveitante que a galera tá aí pra baixo foi dar uma agressivada nessa Kari. Ela gastou em inspirar. Inspirar dela, volta uns 20. Passa aqui, Kari, vem. Olha! Kari me bateu parado, mano. Não tem ouvido, não. Inspirar dela, volta antes. Se eu inspirar dela, não volta antes. Ai, meu chapa. Se a merda do inspirar, não volta antes. A mãe vai ficar. Nossa, ele enrola o Edmite. Puts, mundo. O Badag tá lá. Pra que agora com a Tanto eu tô pra eu trocar com essa Kari que vai dar uma doida de cabeça. Tô dando só um Lifeshoezinho aqui. Ela tá vindo de pirâmica. Tem que arrancar de fumar, tá? Bora lá. Deixa eu ver se ela avança aqui. Ela vai avançar na próxima wave. Ela viu vocês chegando, mano. Ela caiu mid, mano. Achei cair. Não era pro Badang ter subido, mano. Montaninha, hein, Kari? Aí ainda. Recua, mano. Tem três. Recua, recua. Eu vi o Faramon vindo. Ah, eu vou ficar aqui só pra dar o support, né? Safe do safe. É o Niwagra? Qual é, Ricardão? Niwagra na voz, rapaz. Ah, Badangão. Não acredito roubar a minha head, meu head. Queria ver se forçar o ult dele, hein? Vai ter que ir pra base. Recuou. Tá bom, fechei o amor pronto. Não sei se a gente chega pra cobrar tempo, não, pô. Se eu gastar o flash eu até mato, mas... Hum, agora que eu queria que ele me puxasse, ele não me puxou, mano. Ele puxou eu, mas aí chegou... Subi lá pra segurar aquela torre que senão o Kari vai levar tudo. Tudo, 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 meu irmão. Ei, Karolão, salve, maninho. Tô tudo lindo com você, rapaz. Esqueci de tu não, hein, Karolão. Tô achando que tá meio esquisito o jogo. Ah, morri. Nossa, olha a vida. É que a Kari tá muito meada aqui, mano. Tem que recuar. Salvei o Badang da morte. Tiramos grande. Ah, eu vi esse momento. 4K. O Rizita tá com 4K de farm. Tem que vir atrás, pessoal. O Faram está muito bizarro, brother. O Faram está bom. Eu não troco essa Kari, não, mano. Ela anda até de imune. O imune dela voltou... Vai voltar agora. Ah, mano, que isso jogando, cara. É o Banga, rapaz. É o Banga, rapaz. Pelo amor de Deus, mano. Vou virar mid aí. Acho que ainda não dou IK nessa... Tive que começar de confronto pra segurar a trocação da lane. O Brain já tá blue. Ah, morri, morri, morri. O Faram chegou junto, brother. Ô, Badangão. Tô Esmeralda aqui, hein, Badangão. Vou me posicionar mais tranquilo, mano. O Kari vai macetar daqui a pouco. Já tá macetante. Já tá macetante demais ela. Vamos fechar o Badang, mano. A gente ainda ganha esse jogo, mano. Mano, a gente leva a mid. Puxa o mid aí. Tô dando super aqui pro cara. Tem três aqui. Tão todo mundo subindo. Já, já. Tão chegando ou dá tempo de levar? Tá chegando já. Tem uma visão aí, ó. Pera aí, o Brain. Ut do Faramiz, hein. Tem que sair, tem que sair, tem que sair. Nice. Tem que sair. Acolho top como tá, mano. Tchau, mid. Se não cai. Beleza. Mano, mano, mano. Ai, não consigo enxergar, mano. Acho que a gente ainda mata, então. vai cair tudo porque ela vai ligar imune tá então para aí toma é imune mas não é imune é stun não não é imune dela não é beleza ela ligou mas não é imune é controle mas o stun rapaz e o dano real aqui também e o dano real eu tô jogando muito mal de adc mano na moral agora vai cair o top não pode ter deixado a kill crescer não que a vantagem foi minha ó tá subindo recua ai olha o granger cara eu vou tentar ver ele ainda tem ult mano esse que é um ruim eu to mal posicionado aqui beleza ele também ah mas olha aqui na beca é não tô meio ult do cara lá farames deu bom deu bom deu ruim não você não morreu eu morri tá bom a gente ainda pegou a kill ainda conseguimos pegar a kill ele morria mano ele só não morreu por causa dos farames ainda tava meio mal posicionado ali de cantola ainda tava meio mal posicionado ali de cantola deixa eu não fechar o lado tá doendo já né carry ó tirar um muni vocês conseguem chegar no top mano aqui time aqui meu time Tá morta. Eu tô correndo da carry aqui no infinito além, como se não houvesse amanhã. Corre e não para. Corre e não para. Ainda recupero a vida toda aqui e faço ela bater no mid. Vai cair a torre. Tô chegando no Lorde. Não dá pra trocar com a carry não, mano. Não dá pra trocar com ela comigo. Dá pra trocar. 5, 4, 4, 2, 2. E aí, suna? Eu vou ter que base, pô. Eu tô muito miado. Ai, Juliana. Você foi e recuou, mano. Não, mano. Mas não dava, velho. Tinha 548, mano. Qual o tempo da hostia do Faramir mesmo, mano? Eu esqueci. Acabou de lutar. Acabou de lutar. Ah, badangão. Continua com a menina ali, badangão. É, tu tá de útil, badangão. Eu vou ter duas kills pra carry, tá, Jota. Carry me a daça. Hum, toma, granja. Jubilar, vou ficar brincando de resetar teu buff aqui. Pelo menos se eles tentarem fazer, a gente tá resetando. Jerry não fez confronto. Cuidado aí. Trancou, Jubila. Tira a visão desse negócio aí pra mim. Eles vão pegar minha visão. Vou mandar um cinturão aqui. Meu irmão com a do só carry. O bagulho tá bizarro. Tá bizarro. Tá bizarro. Ei, Rafaelzão. Salve, maninho. Puxa a midi, hein. Tô tentando correr sem bater, mano. Tô parado pra carry, tá? Tô nem fudendo, cara. Se eu parasse pra carry, tá ali, eu tomava. Tanto que foco em tirar a ult do Farang, sim. Com certeza. É, como se ele fosse gastar. Não, pode deixar o Farang já comigo. Não, o Farang tem que banir. Acho que tinha gente aqui, Jubila. Baneiro em nosso time banir. Não adianta, meu irmão. Se os cara quiser, ele leva em dai, irmão. Os dois tem que jogar com o Yak, mano. O Yak vai dar dano. Mas ele precisa de... É, os cara tão chegando muito fácil, hein. Eu tô tentando até já rushar um cinturãozinho. Só proteger da carry, tá ligado? Tentando até já rushar um cinturãozinho. Vocês viram o que eu vi? Recua, recua, recua. A ult. Era só isso que precisava. E o Badang tá chegando atrasado, mas tá chegando. Toma. Subiu dois. Toma. Carry. A carry ainda tem imune, tá? É dois tanques, mano. Dois tanques tancando pra ela. Lorde. Vai fazer o Lorde? Bora. Se ele vier, vira nele. Beleza. Tá morto. Toma. Dá pra cobrar ainda, mano? Não sei não, hein. Recua, recua. Toma. 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 Tá ótimo. Não é precisava fazer com quem tinha que bater, bater, mano. Eita, Esmeralda. O Ilonox. Perigoso. Toma. Só na recuadinha. Vou base, mano, pra gente voltar com o Lorde. Se eu derrota base, tô aqui. Pula com você, mano. Bora. Puxa aqui com a Beautiful. Era pra eu estar dando mais dano aqui, mano. Tô tendo que fazer uma buildzinha mais defensiva, tá ligado? Vai, tem que botar. Vai. Morreu sem ult. Não tô morreu. Não, eu tô moleu. Vai ter que dar ult. Se ela não usa a luz... Se ela não usa a luz, tava morta, mano. Eu queria que ela usasse. Ia tomar um IK, tá ligado? Só. Ó, o Granjão. O Granjão toma dano, hein. Opa. Ai, ai. Deu uma cabeçada. Morri. Nossa. Calculei mal o flash. Vacilei. Foi mal. Que merda, cara. Agora recua. Rafão, brabo demais, Rafão. Nossa, que merda que eu fiz, cara. A ideia era ir no Granjão porque eu tinha um flash pra voltar aqui por cima, tá ligado? Eu tenho a minha cabeçada. Pronto. O Badangão podia participar mais da parada, né? Nasceu o IEG. Eu não tenho flash, Jubi. Entra. Jubilá, posso fazer a tua head? Pode. Ainda bem que cê autorizou porque eu já ia fazer mesmo. Correndo pra aí. Puxi. Deu que eu tô... É cá, mano. Ué. Ah, a gente vai tá parado na moita. É, fiquei muito tempo parado na moita. Fiquei aqui, hein. Eu tô tentando forçando o ult do Faramis aqui, hein. Não quero. Toma. Daera, quero a Beck. Ajuda a Beck. A primeira onda aí vai ser derretida, rapaz. Chegou o Quarta Cura. Chegou o Quarta Cura. Acho que dá pra levar a mid e voltar a Lord. Chegou o Quarta Cura. Ai, meu flash não caiu hoje, hein. Vamos, Lorde. Vamos, Lorde. Não precisa dar GG, não, pão. Dá pra forçar, hein. Não, não tem mínimo. Tem certeza. Lorde, Lorde, Lorde. Que homem tá vendendo aqui, oxi. Jubila, pode ficar de longe. Pode deixar aqui o tanco. Só ficar de longe pra dar uma caçada. Mano, eu não sei se eu dei o salve pro Rafael ou não. A minha cabeça hoje tá meio voada, galera. Então, salve, Rafaelzão, seu brabo. Tomando relaxante muscular, tá acabando comigo, brother. Relaxante muscular tá acabando. Eu dei o salve assim, né. A cabeça tá rodando, pão. É melhor a gente puxar esse top todo, não? Limpe, limpe, cê está de brincadeira. É um cara fapeca, né, Lipinho? Cê quer que eu vá de comas... Cê quer que eu vá de comas e bebes, né, Lipo? Mano, eu vou deixar no slowpush aqui e a gente vira com o Lorde, bora. Vem no mid, vem no mid. Colante. Pelo lado errado matou o colante. Agora sim. Hum, ainda eu tô, mano. Tem que flashar pra reposicionar, hein. Boa, molecão. Ah, nem lascando que ela saiu. Que que meu target sempre buga, mano? Que que meu target sempre buga, mano? Ah, obrigado. Falou errado, Lipo. É VRAAAA obrigado. Olha a live até em jogar uma bolinha. Ó, louco, tamo junto, ó, pauzão. Ô, se eu tentar sair pra jogar bola, se eu correr, tipo, 3 metros, eu já tô cansado, mano. Que que tão falando do Granger ali? Ah, tá. Porque Grangerão tá meio difícil de jogar mesmo, mano.